Olímpia é reconhecida até internacionalmente pelo potencial no turismo. Todos os anos, milhões de pessoas visitam a cidade, o que, claro, movimenta a economia. E a rede hoteleira já está bastante movimentada, viu? Mais de 80% dos quartos estão reservados para turistas agora no fim do ano. Desempregada há mais de um ano, Sabrina viu no turismo a oportunidade de voltar para o mercado de trabalho. Foi como camareira de uma rede de hotéis que ela conseguiu ter a carteira assinada de novo. Eles me deram oportunidade aqui, para me trabalhar aqui. E eu estou muito feliz, eu gostei, estou gostando. De acordo com o governo paulista, o turismo gera em torno de 1 milhão de empregos diretos e 2 milhões e 500 mil empregos indiretos. Em Olímpia, são mais de 4 mil postos de trabalho nas áreas de hotelaria, alimentação, transporte, entre outros meios ligados diretamente ao turismo. A previsão da prefeitura é de que, ao final deste ano, mais de 55% dos empregos do município girem em torno da atividade. É o maior gerador de renda e o maior gerador de tributos para o município. Esse é o significado do turismo, por isso que a gente procura estimular para que o turismo continue crescendo, porque, por consequência, nós vamos levar mais qualidade de vida para a população. Todos os anos, são mais de 2 milhões de pessoas visitando a cidade, o que representa 11% dos turistas que vêm ao estado de São Paulo. O parque aquático é o maior atrativo. As águas quentes e as muitas opções de brinquedos divertem os turistas. Tem muita coisa diferente, a gente gosta bastante. É um paraíso. Espero que continue, conserve e cada vez se aprimore mais. Tem diversão para os crianças, para os adultos. Olímpia é pequena em tamanho, tem pouco mais de 54 mil habitantes, segundo o IBGE. Mas é uma verdadeira potência quando se fala em turismo. De todo o estado de São Paulo, é o terceiro maior polo hoteleiro. Atualmente, são mais de 21 mil leitos de hospedagens, entre hotéis, resortes e pousadas. Os empresários aproveitam a vocação turística da cidade e oferecem ainda mais atrativos para os visitantes. Neste resort, o hóspede tem um parque aquático à disposição. Um investimento que se torna a cada ano mais lucrativo. Você vê a movimentação das pessoas, cada vez mais a família, a família brasileira, a família paulista, busca por alternativas com facilidade, com conforto. A família no carro, rapidinho, pegando as duas melhores estradas que nós temos no Brasil. Então, isso facilita muito a chegada do turista aqui em Olímpia. Neste outro empreendimento de hotelaria, além das piscinas, uma pista de patinação no gelo garante a diversão dos visitantes. Certo é que, com tantas opções nos parques e hotéis, neste final de ano, a lotação já está acima dos 80% na rede hoteleira da cidade. A expectativa agora, não só para o final de ano, mas até o carnaval, nós já estamos com 90% dos apartamentos vendidos. Então, a expectativa é muito boa. Quer dizer, o turismo realmente está dando uma mãozona para a economia? Está, está dando uma mão para a economia, uma mão para a cidade, está gerando muitos empregos, está desenvolvendo bastante a cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto